O Patrick buscou o fundo, bateu cruzado, a bola tocou ele, tá dando pênalti! Pênalti para o União! Cruzamentos no estádio do Café, tá aí o lance por outro ângulo. Opa, pênalti. Inspirou, partiu, bateu! Gol! Gol do União! O Ellison, bateu bem demais, a bola na bochecha da rede. Goleiro para um lado, bola para o outro, reveja. Olha que cobrança de canhota lá no cantinho. O União sai na frente do Londrina no Café. O Ellison, Londrina a zero, União um. João Paulo deixou, vem altinho, meteu na área, a bola está viva, Caprini botou para dentro. No segundo posto, Coutinho bateu! Gol do Londrina! Douglas Coutinho empata para o Tubarão, dois minutos após o gol. O bola na área, Coutinho é mortal, é um dos artilheiros do campeonato. O cruzamento feito, a zaga do União não conseguiu cortar, ela ficou ali se oferecendo. O Caprini botou do outro lado, desvio para trás, Coutinho bateu de primeira a bola na rede. Londrina um para o União, Léo Fontes. É, rapidinho empata o Londrina, é importante para dar moral para a equipe. A bola chegou no Coutinho, a finalização dele é de quem conhece, né? Coutinho abriu, Samuel vem, meteu na área, Salatiel a sobra para o gol! Caprini! Do Londrina! Caprini de Peixinho! Num cruzamento que veio na direita, Salatiel passou da bola, mas levou a marcação. Você vai ver aí, olha como ele sobe, Salatiel, a marcação vai, o Caprini esperto vem por baixo. Baixinho, Coutuca, ela vai para a rede, vira que vira o Londrina, dois a um, Léo Fontes. A bola caiu no meio da área, né? Ela vem alta no primeiro pau, mas no meio da área ela cai. Tanto que o Caprini tem que abaixar para fazer o cruzamento, aproveita as costas do lateral Gabriel. Ele tem espaço, Coutinho devolveu por cima, Samuel tocou de cabeça, Salatiel passou, a sobra, Caprini! Gol do Londrina! Caprini de novo aos 45! Ele faz o terceiro do Tubarão, reveja a jogada, que bela trama, Coutinho por cima, Samuel cruzando de cabeça, a bola sobra e Caprini não perdoa. O Tubarão morde forte o time do União, 3 a 1, Léo Fontes! E agora a falha do Gabriel, né? Porque a bola foi na perna dele. A abertura é pela direita, cruzamento voltou, bola na área, o toque de cabeça para o gol! Gol do União! Para descontar, para reabrir o jogo no Café! Num cruzamento na área, você vai rever, o Sato botou lá dentro, o toque ali do Rodrigo Jesus. E ela foi para a rede 36, União encosta, vamos ter jogo até o fim, Léo Fontes! Mas que gol que sofre o Londrina, hein? Viva ainda, Marcelinho está com ela, vem Tubarão, tentou o cruzamento, a bola desvia. O Giba está com as mãos até agora para trás, tem reclamação. Marcelinho está mostrando que seria um pênalti até parecido. O que é que ele está dando? Acho que está dando o pênalti! Aparentemente... Entendeu onde estava o braço? Ah, ele abre o braço. Ah, pênalti, é pênalti. Pênalti acerta a marcação. É porque... Partiu, é o Tinho autorizado, bateu! Gol! Do Londrina! É o Tinho para fazer o quarto, para selar a vitória do Tubarão aos 41. O Londrina faz 4 a 2, num jogo aperto, jogo franco. Na trocação, o Tubarão está levando a melhor, Léo Fontes! É, 4 a 2, bela batida do Altinho, né? Houve o pênalti, né? Não há o que reclamar da arbitragem no jogo. Colocou na rede, Londrina praticamente garante a vitória com esse gol, né? Tem 8 minutos, aí 7 minutos para tentar o empate e o União, que não vai desistir. Já mostrou que é um time de caráter, né? Valeu, Léo Fontes! Obrigado.